As estatísticas apontam que atualmente cerca de 40% dos casamentos terminam em um prazo de até dois anos. Em cinco anos, este índice sobe para 80%. Uma triste realidade, já que o sonho de muitos casais termina em tão pouco tempo. Para buscar mudanças neste quadro, a Igreja Católica oferece acompanhamento aos casais através do setor família. Casais já estabelecidos em suas uniões, apadrinham casais com menos de um ano de matrimônio. O objetivo é acompanhar os casais recém-casados, dar suporte para eles. A Igreja disponibiliza desse trabalho com os agentes da pastoral familiar e fazer com que eles entendam realmente o que é o sacramento do matrimônio. A finalidade, no final de tudo, é fazer com que esse casamento se estabeleça, que ele realmente se concretize, não ali no começo, mas que seja permanente. Claro, é fazer com que eles tenham, vivam realmente o sacramento do matrimônio e nós que somos da pastoral, com o nosso exemplo, com a nossa fé em Deus, possamos criar vínculo com esses casais e fazer com que eles tenham força para que o casamento dure para sempre. O setor família está recebendo inscrições de casais que queiram apadrinhar novos casais e também de novos casais que queiram participar. Na primeira parte, para quem vai se apadrinhar, são casais da paróquia, tanto na pastoral familiar ou na paróquia que não tenha pastoral, mas sim, tem algum setor da família que possa atender esses novos casais que serão convidados. Na parte de casais que serão convidados, serão casais de aproximadamente até um ano de sacramento. Quando houve o sacramento, há o convite dentro da paróquia para que eles possam ser acompanhados por casais agentes. Então, esses casais agentes têm que estar ligados ao setor família ou pastoral familiar. E os casais que estão recebendo esse convite têm que ter vontade de ter um estreitamento da vida cristã na vida matrimonial. O acompanhamento dos casais é baseado no conteúdo dos livros Encontro para Novos Casais, inscritos pelo casal André Luiz Cavarrala e Rita Massarico Cavarrala, especialistas na área de apadrinhamento de novos casais. Na verdade, nós pegamos um material já desenvolvido, um casal que é da Paulinas, ele foi muito feliz nesse material. Ele desenvolveu esse material até dois anos de acompanhamento, que são reuniões mensais. E é muito instrutivo, tanto para o casal agente, como aquele casal que está recebendo a formação cristã do matrimônio. E também ele já tem esse trabalho desenvolvido em diocese no Brasil. Até mesmo já está chegando em outros países. Então, já existe um resultado. Por isso que a diocese optou por esse trabalho, que facilita tanto para o agente, como para aquele casal que está sendo recebido pela Pastoral Familiar. Os casais interessados podem entrar em contato através do e-mail pastoralfamiliar.com.br ou procurar as secretarias paroquiais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.